O que aconteceu com você? A gente teve aí a... Foi nessa semana ou essa ano passada? O Zé de Abreu... Foi domingo, eu tava almoçando com a minha mãe. Retuitando um cara que falou que tinha que dar um soco em você. Não era isso? Tem até a print aqui. Coloca o print aí pro pessoal ver. Senão eu vou achar que eu tô inventando, né? E aí? Acorda com isso. Se eu encontro na rua, soco até ser preso. Esse José Neves, retuado pelo grande José de Abreu, entre aspas, cuspidor de mulheres. Né? O nosso amigo tão pacífico, né? E aí, cara, o que você viu? E o que eu tinha dito foi muito grave, né? É muito ofensivo. É, e preciso furar a bolha da esquerda e da direita e chegar ao povo. Isso realmente é... Eu cresci num lugar em que ninguém sabe o que é esquerda ou direita. É você na foto? Sou eu. Tá diferente. Mais séria, né? Parece até mais velha. Eu devia estar brigando. Mas eu não sou a brigar, até porque a política me exige. É... Cara, eu tava almoçando e eu fiquei com o estômago embrulhado. E até a minha coluna da... Eu escrevo pra Folha de São Paulo e minha coluna é sobre isso. Não é a primeira, não será a última, não é a coisa mais grave que eu já recebi. É... Eu recebo todos os dias comentários sobre... Comentários, mentiras, as insinuações sobre o meu corpo, gente dizendo que vai acabar com o meu rosto com um taco de beisebol, que vai me furar com uma navalha, que vai me matar quando me encontrar na rua, me xingando de todos os nomes que você pode imaginar, pura e simplesmente porque discordam de um posicionamento meu. E aí, qual é a analogia que eu faço? Sabe aquela babaquice de... Ah, uma mulher foi estuprada. Aí vão dizer que ela tava de mini saia? Sim. Cara, ela podia estar de biquíni. Não importa a roupa. É o que tá acontecendo nas redes sociais hoje. Eu discordo do voto da Tabata, eu discordo do posicionamento dela. Eu quero que ela morra. Eu quero que ela morra, eu vou fazer uma ameaça de morte pra ela e sabe o que é mais foda? Eu sou a favor do feminismo desde que essa mulher pense igual a mim. Exato. E eu ia chegar nesses dois pontos. Esse cara é um ator da Globo. O José de Abreu. O José de Abreu. Não esse maluco aí. Não, mas eu processei os dois. Tá. Porque esse é um crime o que eles estão fazendo. Esse cara é um ator da Globo, esse cara é um, enfim, filiado ao PT e no mesmo dia o, enfim, o candidato à presidência, o ex-presidente Lula, interagiu com ele nas redes sociais e respondeu com um soquinho. O que é uma coisa que nunca perdoariam de mim, essa coincidência, entre aspas. Então, são algumas coisas que fica claro pra mim com isso. Primeiro, um homem com meio milhão de seguidores pode ameaçar uma mulher de espancamento e ele não vai perder o trabalho dele na TV Globo, ele não vai perder um elogio do ex-presidente Lula, ele não vai perder os seguidores dele, ele vai continuar vivendo em paz. E talvez ganhe até mais seguidores da bolha dele e mais moral. E aí outra coisa que me magoa, sempre que as pessoas atacam uma mulher, eu me posiciono. Independente do partido. Eu não olho o partido. Eu já defendi Joyce Hasselman nas redes sociais. Já me posicionei contra os ataques da Dilma Rousseff, da Marina Silva, da Simone Tebet nessa semana, da Talíria Petroni. O que aconteceu com a Simone Tebet? Ah, um bec... Um senhor. Na CPI da Covid, chamou ela de descontrolada. Só porque ela é uma mulher inteligente que se posiciona com coragem. Não sabem lidar com isso. Enfim. Então, assim, toda vez que xingam ou atacam uma mulher, eu me posiciono. E eu nunca faço coisas do tipo, eu discordo de fulaninha, mas está aqui meu apoio. Foda-se que eu discordo dela. Eu não concordo 100% com ninguém. A pessoa merece ser respeitada, independentemente de qualquer posicionamento. Claro, claro. Sempre vai estar presto solidariedade. E se alguém... E me questiono, né? Porque os seguidores colocam. Se eu defendo alguém de direito, o pessoal de esquerda. Que absurda, ela merecia. Se eu defendo alguém de esquerda, o pessoal de direita. Mas você não defende quando é mulher de direita. Nossa. O que mais me doeu nisso tudo não foi saber que o José de Abreu só fez isso porque sabe que vai ficar impune. É. Sabe que não vai perder apoio. Mas foi ver que muitas pessoas que dizem ser feministas, que dizem lutar contra o machismo, não disseram nada. Ou porque discordam de mim, ou porque se incomodam com as minhas ideias, ou porque gostam dele. Ou não querem perder apoio na bolha, né? Mas o... Que coisa covarde, sabe? O que me admira em você e em outros políticos, poucos políticos, é de não comprar a cartilha completa que parece que, se você é de direita, você tem uma cartilha... Sabe, porque essa cartilha não foi escrita pelas pessoas que estão na ponta. Exatamente. E você, eu vejo ataques da esquerda e da direita simplesmente porque você não comprou a cartilha completa que eles queriam, que não foi nem debatido isso. Não, simplesmente você é progressista, você tem que estar desse lado, não pode prestar solidariedade, por exemplo, a Joyce. Ela é inimiga. Como assim inimiga? Ela é um ser humano, uma mulher, e ela está sendo atacada. Então, eu estou com ela nesse ponto. Não quer dizer que eu concorde com outras coisas. Galela, na última semana da campanha, em 2018, o companheiro da minha mãe, Tony Sergipano, que a gente ama muito, ele me perguntou o que era esquerda e direita. Ele é uma pessoa super politizada, assim, ele sempre se envolveu com política, ele é de Tobias Barreto, em Sergipe. Então, eu estou dizendo isso porque eu venho de um lugar em que essas cartilhas não eram debatidas com a gente. Em que, na ponta, você está preocupado com a falta de saneamento, com a falta da vaga na creche, você não está tão preocupado, assim, com essas brigas do Twitter. Então, é claro que eu chego na política com uma visão diferente. Não chega, as pessoas têm problemas reais. Pois é, e assim, eu passei por uma escola diferente, isso não faz de mim menor ou pior, mas eu passei pela escola, da escola pública, da periferia, de ter que lidar com a dependência química do meu pai, sabe? De ver o que é você morar num bairro em que é um crime que manda, não é o Estado. Então, é claro que eu vou ver o mundo de uma forma diferente, é só porque eu venho de um lugar diferente. Agora, é muito absurdo tudo isso que fazem, só porque eu não, eu não bato continência. É. Só porque eu não concordo 100% com o que estão dizendo. E aí, eu só queria dizer, isso não para nas redes sociais. Eu já tive que cancelar evento, eu já tive que andar com escolta. Caramba. Eu já recebi coisa na minha casa, Tipo o que na sua casa? De ameaça? Ah, carta, presente, coisas bizarras, sabe? Aí atrai todo tipo de maluquice. Então, só pra dizer que vocês podem falar, é só redes sociais. E mesmo se fosse, nenhuma mulher deveria ter que ler o que eu leio todos os dias. mas infelizmente não é só redes sociais. Esse ódio todo, ele transborda pras ruas também. E aí a gente tava falando, né? Ah, por que será que tem poucas mulheres na política? Eu já ouvi de muitas pessoas que elas olham pra mim e elas desistem de se candidatar. Porque elas não estão afim de passar pelo que eu passo. Porque o custo é muito alto. E posso soltar aqui, ser sincerona, quantos homens não estão na política roubando, sendo responsáveis por mortes, fazendo acordões que prejudicam com a população e não recebem um ataque desse na rede social. E vivem tranquilamente. Estão lá com seu dinheiro, sendo felizes, etc. Enquanto eu, podem discordar das minhas ideias, mas façam um trabalho honesto e sério pra caramba. Trabalho feito uma mula todos os dias. E tenham que prestar muito mais conta e tenham que sofrer muito mais do que quem tá roubando, sabe? Então, só pra gente também ver que a sociedade, por essa polarização maluca, ela deixa o custo muito alto pra quem tem ideias e luta por elas do que pra quem é corrupto. E aí, que tipo de atuação política a gente tá incentivando? E aí, que tipo de atuação